Você engaja mais, porque quando não faz sentido, é mais uma forma de você não engajar. Seu foco atencional não vai estar ali. Muito importante, é uma das fontes do direito. A lei seca é cobrada em concursos públicos. Não tem nem o que falar. Só que, da mesma forma que as questões, muitas pessoas querem ler a lei seca de forma assim, enfim, ininterrupta e só isso. Não adianta. Se você não tem um pouco de base, você não vai entender bolhufas. Tem coisas que sim, precisamos memorizar, mas é muito mais fácil memorizar quando a gente entende. Quando tem algum sentido. Exemplo, memorizar um telefone. Você tem que fazer alguns exercícios para memorizar. A gente sabe que memorizar quatro números, sequência de quatro é mais fácil, mas tudo aí tem uma lógica, tem uma estratégia. Agora memorizar, porque de fato não faz sentido. Agora memorizar, artigo de lei, que você não está entendendo bolhufas o que está dizendo? Então assim, constituição, vou ser mais objetiva. Leia a constituição, até porque a constituição é o fundamento de todas as outras disciplinas do direito. E a constituição, especialmente o que cai mais, ela é mais objetiva. Então não exige tanta interpretação. Agora os outros códigos, é importante, é importante, mas eu acho que primeiro faz a base. Comece estudando a base. Existem algumas doutrinas, alguns livros, que eles já incrementam a parte teórica com a lei seca. Olha que maravilha. Ah, mas eu gosto de fazer anotação no meu Wadmeco. Eu também gostava. Eu também gostava. Então tinha o Wadmeco aqui do lado. Então terminava o assunto, sei lá, estou estudando, é inquérito policial. Terminei no meu material base, na minha doutrina, eu dava uma lida nos artigos de lei. Entende? Entendi. Porque você já tinha uma base e quando você ia para o artigo já estava fazendo sentido. Exatamente. Aí você engaja mais. Porque quando não faz sentido, é mais uma forma de você não engajar. O seu foco atencional não vai estar ali. Aí você vai lembrar da fofoca ali do Instagram que você viu. Você vai lembrar da Morda Bezerra, mas você não vai ter engajado.